Após um ano, a 8ª Feira de Sementes Crioulas e Feijão em Natura voltou a trazer vida à Praça Inácia Machado no centro de Piratini. Organizada pelos produtores agroecológicos do município, vindos dos assentamentos da reforma agrária, a feira destaca-se como um importante evento para a comercialização de feijão em natura e sementes crioulas, promovendo a sustentabilidade e a preservação da agricultura tradicional. A 8ª Feira do Feijão Orgânico de Piratini, oriundos de assentamentos da reforma agrária, aconteceu nesta sexta-feira, 7 de junho, na Praça Inácia Machado, no centro histórico da cidade. O evento, que retornou após um ano, tem como objetivo a comercialização de feijão em natura e sementes crioulas. Devido aos eventos climáticos extremos nas safras de verão, ocorridos na estiagem de 2023 e as grandes chuvas de maio deste ano, houve o troca-troca e a comercialização de sementes crioulas de diversas espécies e variedades, incluindo milhos, feijões, arroz, bucha vegetal, ervilha, entre outras olerícolas. Estamos aqui na 8ª Feira do Feijão Orgânico, um evento que era realizado anualmente, até, infelizmente, nós termos a questão da pandemia, e isso praticamente desarticulou toda a questão dos produtores, das organizações. Nós tivemos a questão da pandemia e do afastamento, então nós praticamente paramos com essas atividades. E agora estamos retomando num nível menor do que a feira já tinha atingido. É uma feira que normalmente congrega produtores, sementeiros, produtores de feijão orgânico, que é o objetivo da nossa feira. Tem uma organização da EMATER, uma co-realização com a EMBRAPA, é uma ação articulada já de muitos anos dessa parceria e entre essas duas instituições. E a feira visa basicamente apresentar os produtos que os sementeiros, os produtores de feijão aqui da região de Piratini, têm. Também outros materiais são apresentados, como milho crioulo, por exemplo, alguma feira de artesanato, alguma coisa de alimentação. E uma das questões mais importantes dessa feira são as trocas de experiência. É onde os produtores podem efetivamente trocar as experiências, os seus anseios, os seus conhecimentos, as suas dúvidas e, principalmente, as suas dificuldades. E um ponto importantíssimo que ocorre nesse processo de integração, de interação, é que eles podem trocar sementes entre si. Então, eventualmente, uma semente que um produtor não tenha, ele pode conseguir trocar com outro produtor. Então, essa é uma grande interação e é o objetivo da nossa feira. A professora Patrícia Martins, coordenadora do projeto Agro-Socio-Biodiversidade e Sementes Crioulas, esteve presente com os estudantes dos programas de pós-graduação vinculados ao GAI, PPG-DTSA e PPG-SPAF da Universidade Federal de Pelotas. Ela destacou a importância da participação dos alunos para vivenciar a experiência com os agricultores da região, conhecido como Guardiões das Sementes, entre outras organizações. Nós temos um projeto de pesquisa, de extensão, de ensino, que trabalha a temática da agrobiodiversidade e da conservação das variedades crioulas aqui no território da região sul do Rio Grande do Sul. O nosso papel aqui hoje, como tem sido em outras feiras, é estar aqui. Estar aqui significa apoiar o trabalho que os Guardiões fazem, que as instituições de extensão rural, de pesquisa, as organizações dos agricultores fazem, que é conservar a agrobiodiversidade, conservar as variedades crioulas. Então, esse é um espaço de troca. A gente está aqui também com uma pequena amostra, que na verdade é uma amostra daqui do território, dos próprios Guardiões, de outros locais. Então, hoje aqui também a gente conseguiu fornecer e entregar uma pequena amostra de algumas variedades que algum agricultor, porventura, possa ter perdido. Então, essa é uma ação de salvaguarda, mas ela é uma ação de apoio. Os protagonistas são os Guardiões, as organizações que fazem esse trabalho nos seus sistemas de produção, que é preservar as sementes crioulas. Sou guardião de sementes, guardiões de sementes crioulas, sementes antigas, assim, sabe? Curtivo as sementes de feijões, milho, avó, mancia, cebola, alho. O nosso projeto não é ganhar dinheiro, é manter as variedades, conservar as variedades. Quando a gente faz um encontro, assim, dos guardiões, e a gente troca um com o outro, quem quiser, assim, para cultivar, a gente pega e dá. Hoje não, hoje, a gente está bebendo, compre assim, se um bote, por causa dos outros, os outros estão vendendo, a maior parte da gente não ouça. De acordo com Luciana Prank, extensionista da EMATER-SSK de Piratini e coordenadora do evento, destacou a diversidade de sementes e gemoplasmas nas exposições, ressaltando que o evento permitiu a muitos agricultores familiares recuperarem os grãos perdidos nas enchentes e acessar outras novas variedades, fazendo assim com que as sementes germinem um novo futuro. Há oito anos que a gente trabalha com a promoção da Feira do Feijão Orgânico. Esse ano é uma feira um pouco diferente, devido às condições climáticas. A Feira do Feijão, hoje, é uma feira de sementes diversas, não só feijão, mas de várias outras espécies, de milho, de hortaliças. A feira iniciou em 2013, com apoio da EMATER. Hoje, nós temos como apoiadores a Embrapa, o CAPA está junto, a Bionatur e os produtores da região. O evento contou com a participação de 60 expositores e colaboradores na organização da feira e teve como parceria a EMATER e SSK, Prefeitura Municipal de Piratini, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Embrapa Clima Temperado e contou com o apoio da SDR-RS, INCRA-RS, MST, FAEN-UFPEL, Bionatur, MAPA-RS e COPEFUMOS.